Tome muito cuidado com isso, pode ser que alguma conta bancária que você não utiliza há um certo tempo está te cobrando taxas por inatividade e você nem sabe disso. Eu me deparei com um problema quando eu estava gravando um vídeo sobre o PagBank, inclusive esse vídeo eu vou deixar na sequência desse vídeo quando ele for encerrado, vai ter um próximo vídeo que vai ser sobre o PagBank, que eu mostro a tarifa de inatividade que cobraram da minha conta. E eu particularmente não sabia que os bancos começaram com essa sacanagem novamente. Então eu fui, pesquisei mais a fundo e encontrei aqui algumas outras instituições. Então nesse vídeo eu vou explicar bem detalhadamente para você o que você tem que fazer e para você ficar de olho aberto, porque às vezes estão descontando dinheiro no saldo da sua conta e você nem sabe por você não olhar o extrato. Então vamos lá, sem enrolação para esse vídeo. Aqui no canal Gó de Lulação, então eu vou fazer um vídeo bem direto, então eu vou pedir para você assistir até o final, porque vai ajudar muitas outras pessoas que não sabem disso. Eu mesmo tenho conta em vários bancos por ter o canal no YouTube e às vezes abrir alguma conta em banco para mostrar aqui para vocês. E aí eu fico com um monte de conta parada que eu não utilizo e as minhas contas principais eu não vou abrir mão para ficar com várias contas. Então às vezes eu esqueço contas ali. Agora eu me deparei com essa questão de você ter uma cobrança de inatividade. E eu fui procurar sobre isso, aconteceu comigo no PagBank, eu fui gravar o vídeo. Aí eu fui lá no extrato, estava mostrando uma tarifa por inatividade de R$6,00 e pouco. Só que como o meu saldo estava zerado, não cobraram essa tarifa. Mas se tivesse saldo, provavelmente teria cobrado. E eu achei uma sacanagem, porque vão te cobrar, vão te obrigar a usar a conta. Então você é obrigado a usar a sua conta bancária e você não pode deixá-la parada? É bem complicado isso, é um assunto bem complexo, mas vamos lá. E aí, está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular, em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Novo Horizonte, para uma correspondente bancária que é autorizada pelo Banco Central a trabalhar com vários bancos. Então é uma empresa segura e eles atendem pelo WhatsApp. Você clicando nesse link já entra direto no WhatsApp, já fala com a atendente. Lembrando, isso é uma linha de crédito. Então só faça se você realmente precisa. Eu encontrei esse artigo aqui, ele explica um pouco mais do que o PagBank está fazendo, mas eu vou mostrar que não é só o PagBank. Foi publicado dia 7 de agosto de 2024, aqui no site Cartões, Milhas e Viagens. E agora é dia 10 de agosto. Então foi três dias depois aqui, a data da gravação desse vídeo é dia 10 de agosto. Então aqui ó, o PagBank acaba de anunciar uma tarifa para contas que não houveram nenhuma movimentação por 360 dias. Os clientes estão sendo avisados da mudança por e-mail. Eu não fui avisado. Eu sou cliente há muitos anos do PagBank, não utilizo a conta, mas o meu e-mail está cadastrado e eu não recebi nada disso. A solução para que não ocorra a cobrança é efetuar pagamentos, vendas, transferências ou recargas dentro do período indicado. Ou seja, eles estão te obrigando a usar a conta. Resumo. A cobrança será aplicada todo dia 5 de cada mês, todos os meses. Portanto é necessário ter atenção para não ser descontado caso tenha saldo parado por lá. A tarifa passará a ser cobrada a partir do dia 1º de setembro de 2024. Se o saldo for maior que R$25, será cobrado o valor integral da tarifa. Se o saldo for menor que R$25, será cobrado o valor que estiver disponível na conta. Se não houver saldo, não será cobrado. Ou seja, se o seu saldo está zero, vai ter o abatimento da tarifa, igual foi no meu caso, mas não deixou negativo o saldo e nem cobrou nada. Mas se você tem saldo, você esqueceu o dinheiro lá, vai ter a cobrança. Se for menos que R$25, vai limpar tudo a sua conta. E é todos os meses. Então é o todo dia, aqui ó, todo dia 5 de cada mês. Aí eu pensei, meu, será que eles vão fazer isso de fato ou só anunciaram isso, mas voltaram atrás e tudo mais? Fui aqui no Reclama Aqui e isso já está acontecendo. Comigo foi setembro de 2023 que houve essa cobrança de tarifa, mas depois não teve mais. Talvez porque a minha conta estava saldo zero. Mas fui aqui no Reclama Aqui e encontrei uma pessoa, aqui ó, essa reclamação, dia 9 de dezembro de 2023, ó. Durante vários meses seguidos, por volta do dia 30, venho recebendo uma cobrança intitulada no extrato como tarifa por inatividade. Na conta corrente inativa, sem lançamentos ou movimentações pelo cliente. Aqui está falando da parte do Jus Brasil, que é um site referente à justiça, que ele fala mais sobre isso. Eu vou falar ainda, eu estou com esse site aqui, então eu vou pular aqui para a parte que ele volta a falar com as palavras dele, ó. Melhorar o extrato é péssimo, por ser limitado e no máximo 4 meses para visualização. Estimo que estejam cobrando desde março de 2023, total 10 parcelas de 25 reais. Ou seja, 250 reais porque ele não está usando a conta. Olha que sacanagem. Aí fui ver aqui do PicPay, o PicPay também está com isso daqui, ó. Isso aqui é uma resposta do PicPay no Reclama Aqui. A cobrança de tarifa de inatividade só acontece se houver saldo na conta. Essa tarifa nunca deixará sua conta com saldo negativo. Então deve ser o mesmo esquema do PagBank. Se está zerado, não cobra nada. Se tiver saldo, eles vão comendo o seu saldo ali. Nem resultará encaminhamento do seu CPF para órgãos de proteção de crédito. Então olha só, imagina você, além de você ter o seu dinheiro subtraído da conta, se por acaso ficasse negativo, você ainda ter o seu nome sujo. Só porque você não usou a conta. Isso aqui é muito abusivo, gente. Não tem como ver uma coisa dessa. Mas vou mostrar aqui para você, para a gente não falar que foi uma coincidência. Aqui ó, o próprio site do PagBank falando o que é tarifa administrativa. Quando você fica mais de 360 dias sem fazer qualquer movimentação em sua conta PagBank, uma tarifa é aplicada. Essa cobrança é chamada de tarifa administrativa. Ela está mostrando como tarifa por inatividade. Após o período de 360 dias, ela passa a ser cobrada mensalmente até que você volte a movimentar sua conta. Quando você tem um saldo igual ou superior ao da tarifa, o desconto é aplicado integralmente do seu saldo. Se a conta continuar sem movimentação no mês seguinte e ainda houver saldo, há um novo desconto. Ou seja, vai ficar debitando até zerar sua conta, literalmente. Saldo inferior ao da tarifa. Já se você não tem um saldo inferior ao da tarifa, a cobrança é feita sobre a quantia disponível. Saldo zerado ou negativado. Não há a cobrança da tarifa. Ou seja, ele não quer fazer isso justamente para não negativar seu nome e você acabar processando a empresa. Porque isso aqui é uma prática abusiva. Aqui ó, vou entrar aqui no site para você ver uma informação aqui ó. No Jus Brasil, falando sobre isso né, sobre bancos que cobram. E eu vi aqui que não só é o PagBank ou PicPay. Existem outros bancos. Eu tentei pesquisar outros, eu não encontrei. Mas se você já passou por isso, deixa aqui o nome dessa instituição. Porque isso aqui é uma sacanagem com o cliente. A gente pegar o Brasil no momento que nós estamos. A gente é literalmente furtado todos os dias por impostos, entre outras coisas que taxam a gente. E você ainda tem que pagar se você não usa uma conta. Às vezes você está com a conta ali parada e você nem sabe o que está acontecendo. Então olha só que interessante ó. Não é raro encontrar instituições financeiras que aproveitando da conta corrente inativa, começam a cobrar do cliente mensalidades de seguros ou outros produtos e serviços não contratados. Aqui seria bem pior. Mas no caso aqui seria lançamento, lançando os débitos no cheque especial na conta corrente não movimentada. Nesse caso é uma taxa por inatividade. Então não é nem cobrança de seguro, entre outras coisas. É recomendado que o consumidor, para evitar problemas, providencie o encerramento da conta corrente que não está sendo utilizada. Contudo, saiba que a resolução 2025 do Banco Central considera como conta corrente inativa a não movimentada por mais de seis meses. Então, passou de seis meses sem utilizar a conta é considerado conta inativa. No caso do PagBank e PicPay, eles estão avaliando 360 dias, seria um ano. Então estão esperando um pouco mais. Se decorrer do prazo de seis meses sem movimentação da conta corrente, a instituição financeira deverá obrigatoriamente notificar o cliente e providenciar o encerramento da conta por inexistência de movimentação. Não recebi nenhum contato dessas empresas falando da inatividade para encerrar a conta. Pelo contrário, eles vão ficar esperando para cobrar a taxa de você, é o que acontece na real. A teoria é muito bonita, na prática as coisas são diferentes. Na conta corrente inativa, sem lançamento ou movimentação pelo cliente, presuma-se a inexistência de prestação de serviço. Ou seja, se você não usa a conta do banco, o banco não está prestando serviço para você. Então ele não pode te cobrar uma taxa se ele não está prestando serviço. É uma coisa bem clara e está na lei. O próprio Banco Central define isso. Ou seja, se você mandar isso para um advogado, ele vai interpretar dessa forma, o juiz também vai entender dessa forma. Só a prestação de serviço, você utiliza o serviço. Você não está utilizando o serviço, eles não estão prestando serviço e não podem cobrar de você. O poder judiciário tem reconhecido a abusividade da cobrança de tarifas bancárias na conta corrente inativa e determinado abaixo do débito. Considera como ilícita a manutenção da conta corrente pela instituição financeira como simples objetivo de evolução de saldo devedor. Ou seja, o banco entende que a pessoa não vai usar a conta, mas ele se aproveita disso e continua cobrando essas taxas. E aí o consumidor desavisado acaba até pagando. Porque, por exemplo, no caso do PicPay e PagBank, se você tem saldo, vamos supor que você parou de mexer na conta e tinha R$100 ali. Esses R$100 vão chegar a zero, literalmente, só porque você não usou a conta. Também tem concedido indenização por dano moral quando o nome do consumidor é inscrito indevidamente em cadastros inadimplentes, como SPC e Serasa, por tarifas e débitos lançados em conta corrente não movimentada. Se você está sendo cobrado indevidamente por débitos de tarifas bancárias ou serviços não contratados em conta corrente não movimentada, fique atento e saiba que a manutenção de conta corrente inativa pela instituição financeira para lançamento de débitos é prática abusiva segundo as normas de proteção aos direitos do consumidor. Poderá procurar um órgão de defesa do consumidor ou um advogado de sua confiança. Lógico, isso aqui vai valer apenas em valores maiores. Se você está a R$100, o máximo que vai acontecer é a instituição vai te devolver aquele dinheiro. Agora, se sujou o teu nome, você pode até lançar uns danos morais por conta desse problema que foi um agravante, porque ali você vai conseguir crédito em outros lugares por conta daquela tarifa, entre outras coisas. Mas só de ver isso aqui eu já acho, eu fico indignado porque é algo tão abusivo ao consumidor. Então assim, é aquela falsa ideia que a empresa está querendo te ajudar, que os bancos hoje estão isentando tarifas. O que adianta não ter tarifa na conta ali, de manutenção, entre outras coisas, se você é obrigado a usar a conta? Porque se você não usa, eles vão pegar o dinheiro seu, literalmente. Então isso aqui é muito abusivo. Aí eu encontrei aqui outro site aqui da Defensoria do Espírito Santo, falando do PicPay, sobre a cobrança de taxa inatividade. Achei algo interessante. Aqui, eu vou ler novamente para você. Desculpa estar lendo coisas, mas são informações que eu não posso deixar passar nenhum detalhe aqui para você poder entender o que está acontecendo. Então a Defensoria Pública do Espírito Santo, por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor, questionou o Banco Digital PicPay. Isso aqui é da data de 31 de julho de 2023. Por meio de ofício sobre a taxa de inatividade. Após uma apuração preliminar feita nos canais oficiais do PicPay, a instituição identificou que os usuários não estariam recebendo informações sobre a cobrança. Com isso, a Defensoria quer saber se a plataforma comunicou os usuários sobre a taxa e por meio de quais canais essa informação foi divulgada. Não interessa se o PicPay comunicou ou não, não pode ser cobrado essa taxa de inatividade. O PicPay deveria ter informado o cliente para ele encerrar a conta se ele não vai continuar utilizando. Os clientes da plataforma com contas inativas no período de 360 dias estão sujeitos a uma taxa mensal de R$10 por mês, limitada a um máximo de 12 meses, ou seja, R$120, ou até que a conta seja zerada. A tarifa será aplicada aos usuários que não realizaram movimentação financeira ou acesso ao aplicativo durante o período de inatividade. Ou seja, aquela mesma regrinha, se a conta está zerada, a taxa não vai ser efetivada para não ficar negativo e acabar gerando uma negativação no CPF e gerar um problema para eles, porque você vai acabar entrando em processo. Então, para ficar uma coisa discreta, ele vai lá debitando o seu saldo, você esqueceu aquela conta, não mexe mais, então ele vai debitando. Aquele saldo, ele não deveria ser mexido, porque hoje o Banco Central, ele tem os valores a receber, que há aquele dinheiro esquecido nos bancos. Então, o banco, ele não pode ficar drenando a sua carteira, o seu saldo ali, porque aquele dinheiro pertence a você. Não foi contratado nenhum serviço para ter aquela tarifa. Então, é algo totalmente abusivo. Eu quis trazer esse vídeo para você como um alerta. Primeiramente, se você tem uma conta, a gente deveria fazer, como consumidor, a gente deveria buscar os nossos direitos. Então, se você vier alguma conta que está fazendo isso, encerra essa conta. Eu fiz isso, encerrei a minha conta PicPay, encerrei a minha conta PagBank. E não vou ficar passando pano para esses caras, porque é uma sacanagem com o consumidor fazer isso, cobrar por inatividade. Essa tarifa, pode ser que eles nem vão, talvez, cobrar de todo mundo, ou talvez não estão cobrando mais. Mas, por esse artigo aqui ser recente e ter mostrado que 1º de setembro de 2024 vai ser essa cobrança, e por ver reclamações no reclame aqui, que antes mesmo dessa informação ser publicada oficialmente, que teria essa cobrança, eles já estavam fazendo há muito tempo. Então, só deles cogitarem essa ideia já é, já mostra as intenções da empresa. Eu não gosto. Não gosto de ter esse tipo de relação de consumidor-empresa. O consumidor, ele já tem muita desvantagem com uma empresa. A empresa, ela sempre tem mais vantagens, ela acaba aproveitando da falta de conhecimento do consumidor, e sempre jogando taxas e tarifas que o consumidor não conhece. E aí você tem uma empresa que claramente mostra, não está nem aí para o consumidor, se você não usa, você é obrigado a usar aquela conta, se você não usa, eles vão ficar cobrando taxa de inatividade. Eu já, assim, se tem alguém de alguma instituição dessa me assistindo, cara, a coisa mais simples, isso eu já, ó, eu falo sobre o Novo Card. O Novo Card também é um cartão que eu falo no meu outro canal de cartões, e eu tinha a conta deles. Eles encerraram a minha conta por inatividade. Então eu fiquei um tempo, eu não usei a conta, eles pegaram e encerraram, não cobraram nada, não ficaram drenando o saldo da minha conta. Então eu acho que as empresas deveriam fazer isso, já que eu sei que há um custo em cada conta. Às vezes aquela conta a pessoa não usa, mas para a empresa ter um custo de manutenção. Então encerra aquela conta, segue o que o Banco Central determina. Determina, comunica o cliente, encerra a conta dele, sugere o encerramento da conta, mas esse negócio de ficar cobrando tarifa e zerando o saldo do cliente, isso é abusivo. Se você conhece algum banco aí, deixa aqui nos comentários, falando, vamos denunciar esses bancos, vamos encerrar a conta nesses bancos que só querem saber de pegar dinheiro do consumidor. Se você concorda comigo ou discorda, deixa aqui nos comentários, vai ser bem legal essa discussão. Ao meu ver, é uma grande sacanagem, eu não sou a favor disso. O consumidor, ele já sofre muito e ainda tem que ficar se preocupando se aquela conta que ele não mexe, se não tem nenhuma cobrança indevida. E se você gostou do nosso canal, se inscreve, deixa o seu like aqui para impulsionar esse vídeo, para alertar mais pessoas. E já te agradeço de ter ficado até o final desse vídeo, dê sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.